Bolsonaro deve voltar para o Brasil nos próximos dias e você acompanha essa matéria comigo aqui peço encaristamente para conferir se você está inscrito deixar o seu like, essa é a força expressiva do canal e também compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos nos grupos de família, porque o assunto é muito sério sem defender o lado político, nós precisamos dizer uma frase a qual foi falada primeiramente pelo Olavo de Carvalho o governo de Bolsonaro, até o presente momento onde Olavo de Carvalho pôde acompanhar, porque depois Olavo de Carvalho faleceu ele mesmo disse, e eu posso testificar aqui Bolsonaro não combateu, não combateu a corrupção não combateu o comunismo, não combateu a ideologia de gênero não criou leis que favorecessem a liberdade de expressão não fortificou o país com leis que garantissem a integridade intelectual do país onde apenas pessoas de ficha limpa poderiam ser eleitas ele não fez nada disso, a preocupação de Bolsonaro foi economizar dinheiro do governo, ok, todos nós como contribuintes agradecemos é o mínimo que se tem que fazer, a gente espera que todo governo faça isso mas não é assim e concluir obras de governos anteriores por exemplo, transposição do Rio São Francisco não foi uma obra que iniciou com Bolsonaro mas ele se encarregou de concluir então, essa foi a política de Bolsonaro terminar obras que começaram mesmo não sendo dele e gastar o mínimo possível e favorecer um pouco mais o agro favorecer um pouco mais a economia do país para o país poder rodar pois bem, essa foi a governança do Bolsonaro mas, ele foi eleito sob a premissa Bolsonaro mesmo foi eleito sob a premissa da ideologia de gênero sobre um livro, uma cartilha que mostrava numa escola primária que tinha um buraquinho e você poderia colocar tanto o dedo quanto não colocar nada ali e dizer para as crianças que elas não são nem homens e nem mulheres, elas podem ser o que você quiser o problema de você falar isso para uma criança é que ela não tem a mente completa uma mente só se desenvolve só finaliza, o lóbulo frontal ele só termina de se desenvolver com 30 anos de idade a maior idade penal não representa o seu maior quociente de inteligência mas sim que você tem a capacidade de ter o pleno conhecimento das leis e que você, se fizer algo errado você pode ser preso então, o que acontece? quando você favorece uma criança que não sabe nem a hora que está com fome que ela pode ser o que ela quiser e você coloca professores que só sabem falar disso você acaba pervertendo uma nação inteira que é o que aconteceu com o Brasil essa foi a pauta que elegeu o Bolsonaro e ele nada fez por essa causa nada fez contra o comunismo ao qual ele tanto detestava inclusive em discurso ele mesmo disse que não iria combater o comunismo você pode procurar esse discurso que você vai encontrar pois bem, a conta uma hora chega se você entra na guerra e você não resolve o seu problema se você não abate o inimigo o inimigo, ele vem com total força contra você que é o que está acontecendo contra o Bolsonaro para mim, tanto faz política esquerda e direita são dois braços da mesma moeda todos nós sabemos que o povo sempre foi escravo então, tanto faz, tanto fez para todos nós que em governo o Brasil a gente só espera o menos pior nunca o melhor o melhor era Enéas mas esse, o pessoal trocou para o Collor trocou para o Lula e o Enéas também já não está mais entre nós vamos acompanhar a notícia para você poder entender um pouco mais sobre o assunto olha só notícia do seu dinheiro vai voltar? Bolsonaro prepara retorno ao Brasil em meio à pressão de extradição dos Estados Unidos sim, existe a hipótese que o Bolsonaro ele possa ser extraditado dos Estados Unidos e ele possa voltar para o Brasil forçadamente existe essa hipótese e não se é à toa que alguns dias anteriores ele esteve em contato com a embaixada italiana numa tentativa de conseguir eu não posso garantir essa integridade da informação mas uma tentativa de conseguir a cidadania italiana de imediato ou pelo menos um asilo político na Itália para que ele possa se tornar cidadão italiano ele tentou fazer esse diálogo com a Itália mas infelizmente por ele ter ido para os Estados Unidos a coisa ficou um pouco mais complicada do que está aparecendo então ele pode sim ser extraditado dos Estados Unidos não é só o temor de ser forçado a sair do país que fez o ex-presidente rever o seu planejamento original a questão do visto também pesa entendo o porquê o Bolsonaro ele tinha o passaporte diplomático por ser presidente do país ele poderia entrar em qualquer país sem visto ele poderia entrar em qualquer país sem entrevista nem nada e aí o que acabou de acontecer foi que a partir do momento que ele deixa de ser presidente ele perde esse atributo de passaporte diplomático ele passa a ter o passaporte brasileiro e o passaporte brasileiro ele precisa de um visto para que você esteja nos Estados Unidos então tem esse problema que se encontra com o Bolsonaro a pressão dos democratas nos Estados Unidos para a extradição de Jair Bolsonaro parece estar surtindo efeito o ex-presidente comunicou ao comando ligado ao PL o bolsonarista que vai retornar ao Brasil então você vê que o próprio Bolsonaro já falou ele mesmo falou que vai voltar para o Brasil o plano inicial era de ficar em Orlando na Flórida pelo menos um mês mas diante da pressão que está sendo exercida pelos democratas ele pode ser e pelo que é o partido do Joe Biden ele pode ser forçado a voltar para o Brasil tá pessoal por isso no entanto Bolsonaro disse que pretende superar essa crise de obstrução intestinal quando surgiu o assunto que Bolsonaro poderia voltar para o Brasil ele também não sei se é verdade ou não pode ser que não mas eu acredito que sim como ele tinha sofrido uma facada ele teve problemas de saúde posteriormente então no caso ele está tratando da sua obstrução intestinal nos Estados Unidos e pode ser que ele venha ele venha assim que tratar essa obstrução intestinal sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil uma coisa que eu acho importante a gente comentar aqui é o seguinte o próprio Bolsonaro mesmo disse se eu não fizer um bom governo a esquerda volta se eu não fizer um bom trabalho a esquerda volta e realmente ele não fez um bom trabalho ele não se focou na questão ideológica ele não criou não sancionou nada que favorecesse o povo por exemplo o Bolsonaro sancionou leis que dão poder poder legislativo e executivo a a prefeitos a prefeitos a a a senadores ou seja ele criou uma lei eu não posso nem falar em que época mas foi a época de 2019 eu acho que você entende muito bem que dava plenos poderes para que os Estados se resolvessem os seus problemas sozinho e aí você teve o que a consequência disso mais opressão ele desenvolveu a delegacia da mulher de tal maneira que você não precisa de evidências você não precisa de evidências para você poder acusar um homem isso aí veio do Bolsonaro também que meu hoje em dia os homens evitam as mulheres por conta disso porque se a mulher acusar o homem sem prova o cara ele pode ter uma prisão preventiva então o Bolsonaro ele junto com a esquerda ele aprovou 136 pautas que eu tenho certeza que se fosse na época da Dilma ou do Lula as pessoas não iriam aceitar mas como estavam anestesiadas pelo mito tudo isso passou assim gradativamente o fortalecimento do STF veio também do Bolsonaro então praticamente ele não se preocupou em fazer uma gestão que favorecesse a liberdade de expressão favorecesse o capitalismo mas sim ele só se preocupou em fazer um governo básico e aí a consequência é essa quando você não abate o seu oponente o seu oponente volta com a força total contra você arte da guerra sul tzu e aí olha só que coisa interessante aqui nessa entrevista vai falar também que você precisa precisa de um mandado de prisão para fazer com que o Bolsonaro saia dos Estados Unidos e volte para o Brasil só que o Bolsonaro ele não tem nada nada ilícito não existe nenhum mandado que faça com que ele tenha que voltar para o Brasil não existe nenhuma ele não tem nenhum registro de corrupção alguma coisa que o incriminasse o suficiente para questionar a legislação americana e extraditasse o Bolsonaro para o Brasil não existe nada qual que são as opções de Bolsonaro agora ele pode pedir asilo político nos Estados Unidos e eu acho que é o mais provável que se faça ele pode viajar por exemplo para a Itália e pedir asilo político na Itália também é possível ou ele pode voltar para o Brasil e no caso eu acredito que voltando para o Brasil o Bolsonaro fique preso e aí nós vamos ter tempos assombrosos eu não acredito que o Bolsonaro volte mais para a política eu acredito que pode sim ele ser solto depois de ser preso mas dificilmente ele vai voltar ao poder então não adianta colocar essa pauta em cabeça e você o que você acha você acha que Bolsonaro ele é herói que Bolsonaro ele é vinão que ele é uma pessoa infiltrada ou simplesmente é um patriota a favor do povo você que vai comentar eu pretendo não expressar a minha opinião aqui mais do que eu já expressei e ao meu entender essa situação de Bolsonaro ela vai se desenrolar pelo menos o mês de janeiro inteiro até porque ele tem um prazo que ele pode ficar nos Estados Unidos até para ele poder garantir esse visto então a gente vai ver esse andar da carruagem pode ser que ele seja preso pode ser que ele seja solto pode ser que ele se afaste da política tudo isso aí nós vamos observar essa cena dos próximos capítulos se você gostou desse conteúdo se inscreva deixe o seu like compartilhe esse vídeo com seus familiares e claro conheça o nosso trabalho pelo link aqui embaixo na descrição fique na paz tchau